Olá, vocês estão todos bem-vindos a mais uma aula E aí, tudo bem com vocês? Um abraço para todo mundo E antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai orar, tá bom? Então, todo mundo, ó, juntando as mãozinhas, fecha os olhinhos, baixa a cabecinha, tá? Querido Papai do Céu, muito obrigada por mais esse dia Obrigada por todos os livramentos que o Senhor tem se concedido Por não deixar faltar nada, pela sua providência Abençoe a nossa aula de hoje, que cada criança possa aprender, se desenvolver Dar sabedoria para a chitia Fica conosco, em nome de Jesus, amém! Muito bem! Agora, essa aula trouxe também uma paca lindinha para vocês, tá? Do ursinho, então eu espero que vocês gostem O ursinho tem paca de veludo, cara de neném O urso não cansa, que sempre que tem a distância E quando dança, sacode a pança E hoje eu vou precisar da ajuda de vocês novamente, né? Assim como eu precisei nas aulinhas anteriores Para a gente fazer uma lista, né? E hoje a gente vai fazer uma lista com o nome dos animais, tá bom? Então, olha só, temos o primeiro animalzinho aqui Quem é que sabe o nome dele? Começa com a letrinha G E aí, o G, L, L Então, G é o G com A Vamos fazer aqui G, L, E o L, como é que eu faço o L? L, 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 L Lembrando que o G com A ele não faz já, tá bom? O G com A ele vai fazer já, tá? G com A, já Isso, coloca esse somzinho na cabecinha de vocês O G com A não faz já Próximo, irmãozinho Quem é que sabe o nome desse irmãozinho? Também começa com a letrinha G, né? É a girafa Então, a gente vai escrever a palavrinha girafa Então, eu já sei que o nome girafa começa com G Então, G é o G com I, né? Vamos colocar aqui G, RÁ E agora? RÁ Como é que eu faço o RÁ? O R com A G, RÁ, FÁ E o FÁ? Como é que eu faço o FÁ? O F com A Muito bem Vamos para o próximo, irmãozinho Ah, esse aqui Eu gosto muito desse bichinho Quem é que gosta desse bichinho? Eu acho ele tão fofinho Mas tem gente que prefere os cachorros, né? Então, você já sabe o nome desse bichinho? Gato, né? Então, a gente vai escrever a palavrinha G Então, ó GÁ Como é que eu faço o G de GÁ? Que fica lá na fome da letrinha G O G com A GÁ TÓ TÓ É quem? O T com O Vamos para isso? O T com O Faz TÓ G com A GÁ T com O TÓ GÁ TÓ Muito bem Vamos continuar E esse bichinho Esse afimauzinho Como é o nome dele? Quem é que sabe? Galinha Então, vamos escrever a palavrinha GÁ GÁ Vocês se lembram que quando a gente for escrever a palavrinha GATO Lá no GÁ A gente usa o G com A? Pois é Pois a gente vai utilizar o G com A também para escrever a palavra GALINHA Tá? Então, vamos colocar aqui, ó G com A GÁ LI LI É o L É o L Com I GÁ LI NHA E o NHA A gente vai utilizar três letrinhas Que vai ser o N O H E o A Então, I H A Faz NHA GÁ LI NHA GÁ E o próximo bichinho Quem é que sabe que bichinho é esse? Que animalzinho é esse? É um PÁ NÉ Então, para fazer PÁ Como é que eu vou Que letrinhas eu vou usar Para fazer PÁ Quem é que se lembra? O PÁ Ficou lá na comida da letrinha P Então, PÁ É o P Com A PÁ TÓ TÓ É o T Com O PÁ TÓ E agora a gente vai para o último animalzinho Tá bom? E aí, quem é que se lembra desse animalzinho? Deve uma aulinha Em uma aulinha que a Tia falou Algumas curiosidades sobre esse bichinho Não foi? Então, TÁ TÚ NÉ Como é que eu vou fazer o TÁ De TÁ TÚ TÁ É o T Com A E TÚ Também fica na família da letrinha T TÚ É o T Com U T com A TÁ T com U TÚ TÁ TÚ Aproveita que hoje não vai ter a tarafinha para casa Já pede a ajuda da mamãe e do papai Para fazer as taraquinhas que estão atrasadas lá no livro E se tiver no caderno, aproveita e faz também, tá? Tchau e até a próxima Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto